Existem dois tipos de exames, Petson, para constatar a Covid. Os exames de imagem e esse outro que a doutora Paula Diniz tem feito. Eu conversei sábado com o dono do hospital São Francisco, onde Zé Aldemir estava na UTI, doutor Ítalo Kumamoto, e ele me disse pessoalmente, os exames de imagem confirmam que Zé Aldemir está com Covid. Inclusive com 25% do pulmão comprometido. Comprometido. E disse mais, que foi uma confusão, porque Zé Aldemir queria ficar na UTI, Paula queria tirar ele da UTI, Ítalo queria que ele permanecesse na UTI, enfim, e levaram Zé Aldemir para casa. Então, é uma notícia que eu dei oficial, porque o dono do hospital, e para todos Zé Aldemir, me deu informação. Agora, esse não é o momento de estar discutindo se Zé Aldemir está com Covid, se não está. É o momento de pedir a Deus, orar pela saúde de Zé Aldemir. Nós já fomos amigos íntimos, hoje nós somos inimigos íntimos, mas Zé Aldemir é um cidadão que já salvou a vida de muita gente. Então, ele merece que nós rezamos, oremos, pedimos a Deus pela recuperação dele. Zé Aldemir tem comorbidades e um Deus me livre, um avanço da Covid, e como o Marta Passa, a propriedade de Zé Aldemir, então, requer muita atenção e oração para que ele fique bem e volte a administrar os destinos da nossa querida Cajazeira. Vamos pedir que a doutora Paula publique no seu Instagram o exame? Verdade. Está feito o desafio. Papel cabe tudo, a letra, escrevendo. Eu quero ver o resultado do exame. Quem conhece o doutor Ítero Kumamoto sabe que ela é um médico responsável. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, Pécio? Com certeza, inclusive já veio aqui o sertão já. Pronto. Muito amigo de Zé Aldemir. Não, ele é um dos maiores cardiologistas do Nordeste, inclusive. Então, está aí o telefone dele, Pécio. Se você quiser ligar, pode ligar o seu amigo de Fabiano Gomes, que o senhor Sábado conversou com ele. Você anotou o número aí, não anotou? Anotamos, anotamos. Inclusive, a produção já está tentando entrar em contato com ele. Pronto. Outra aí eu digo, aí eu desafio a doutora Paula a publicar o exame do deputado Zé Aldemir, dando negativo para a Covid. Pronto, está resolvido. Eu acho que está resolvido. Eu vou repetir. Os exames que foram feitos no São Francisco foram exames de imagem.